E a Polícia Civil de Álvares Machado abriu inquérito para investigar o incêndio numa escola estadual e municipal de Álvares Machado. As aulas só serão retomadas na semana que vem. Hoje pela manhã, os funcionários da Prefeitura de Álvares Machado fizeram a colocação dos tapumes que irão isolar as salas de aula queimadas no incêndio de ontem. Segundo a Defesa Civil do município, há riscos de desabamentos. O incêndio atingiu quatro salas, carteiras, mesas e cadeiras foram destruídas. No local, funcionam de forma compartilhada duas escolas, uma municipal e outra estadual. São mais de 600 alunos. Numa reunião nesta manhã, diretores explicaram aos pais como será a reposição das aulas. Dois mapas foram afixados para a consulta dos estudantes e responsáveis. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, não haverá prejuízos para os alunos.